Muito obrigado, presidente. Cumprimentando a vossa excelência, eu antecipadamente peço que ao final, cedo alguns minutos do meu tempo, para o deputado Camilo Capiberi. Muito bem, presidente. Eu gostaria, antes de mais nada, de registrar um fato muito importante que veio a público no dia de hoje, que é a divulgação de uma pesquisa do jornal É o País, em associação com o Instituto Atlas, que mostrou que, de março para cá, a avaliação do governo Bolsonaro, de ruim e péssimo, passou de 49% da população brasileira para 58%. Quase 10 pontos. Seis em cada dez brasileiros acham que o governo de Bolsonaro é ruim ou péssimo. Enquanto isso, aqueles que acham o governo ótimo ou bom caíram de 28% para 19%. Portanto, antes eram aproximadamente três em cada dez brasileiros que achavam o governo ótimo ou bom, e agora são dois. E esse número vai continuar caindo, presidente, pelo péssimo governo, que é o governo Bolsonaro. Dois em cada três brasileiros desaprovam o desempenho do presidente da República, 65%. Enquanto que 33% aprovam o seu comportamento, um em cada três. Para cada brasileiro que acha que o governo de Bolsonaro, que aprova o desempenho de Jair Bolsonaro, existem dois que desaprovam, que acham ruim o comportamento dele ou péssimo. 58%, portanto, seis em cada dez brasileiros, aproximadamente, acham que ele deve ser afastado da presidência pelo impeachment. 58% já são favoráveis à destituição de Jair Bolsonaro pelo impeachment. E atenção, presidente, 83%, ou seja, mais de oito em cada dez, são contra a implantação de um regime de exceção. São contra a ditadura que Bolsonaro quer implantar no Brasil, com o apoio de seus aliados, que não se cansam de defender um uso inconstitucional das Forças Armadas para atentar contra as instituições. Então, presidente, está muito claro, o país não quer o que Bolsonaro quer, o país não quer uma ditadura, o país não quer mais o governo Bolsonaro, porque, em vez de proteger a vida dos brasileiros, ele as despreza, ele as trata com desdém e o Brasil não para de crescer em número de óbitos e de casos de contaminação pelo Covid. E o maior exemplo disso é a irresponsabilidade de Bolsonaro, quando diz que só quem é fraco, doente ou velho, são palavras dele, ou mais idoso, deve se preocupar com o coronavírus. Uma mentira, e a prova disso é que Bolsonaro vem lavando as mãos, no sentido figurado, não como deveria, com água e sabão, mas vem se omitindo no cuidado da vida com os brasileiros, e os brasileiros morrem cada vez mais. Não são apenas idosos, não são apenas pessoas que têm outras doenças, não são pessoas fracas. É uma mentira isso. Esse vírus é sério, é grave e pode atingir a qualquer um. E a Solange Vieira, que comanda a SUSEP, que disse que é bom que as mortes se concentrem entre os idosos, porque isso melhorará o nosso desempenho econômico, disse ela, pois reduzirá o nosso déficit previdenciário. Eu quero repudiar, em meu nome, em nome da deputada Alídez da Mata, do deputado Tênis, que presidem a comissão do idoso da casa, repudiar essas palavras, que são inaceitáveis, como se a vida das pessoas mais idosas não contassem. Merecem o mais profundo repúdio a essas palavras. E a prova de que Bolsonaro faz mal ao Brasil, é que além de não cuidar da vida das pessoas, ele se tornou uma pessoa abjeta no cenário internacional. E a economia que ele disse que vai defender está aqui na capa do valor econômico de hoje. Brasil sai do radar do investidor estrangeiro. Qual é o investidor estrangeiro que vai querer investir no país governado por esse irresponsável, por esse inconsequente, que não preza, que não cuida nem da vida do seu povo? Quem pode levar a sério Jair Bolsonaro? Impeachment já, senhor presidente. É o que o PSB vem pedindo há muito tempo ao lado de outros partidos da oposição. Passo a palavra ao deputado Camilo Capimberi, pedindo que a vossa excelência dê um minuto a mais do tempo para ele, presidente. Muito obrigado.